MÚSICA 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 Teu amor me alcançou, me lavou, me revestiu de Cristo Fala irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária Será desta segunda-feira da quarta semana da Páscoa A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18 O Salmo é o 41 O Evangelho é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10 E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB Bem, a salvação vem para todos, mas é preciso abrir-se a ela A enigmática visão de Pedro coloca em destaque a ação e Deus em favor de todos Agora não há mais discussões sobre a origem de cada pessoa Mas a proximidade do Evangelho a todos que o aceitam O apóstolo é enviado como aquele que comunica a palavra Porque também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida Conforme Atos, capítulo 11, versículo 18 Essa é a mesma vida comunicada pelo bom pastor Uma vida em abundância Assim, aqueles que entram em seu redio e ouvem a sua voz Permanecem nele Ele aporta o redio, o pastor, a vida e a luz para todas as nações Nele buscamos o alto, a riqueza de dons prometidos E que se realizam pela sua presença Nele não temos mentira, engano ou morte Mas a certeza de um caminho feito na direção do Pai que o enviou Entender isso é comungar de uma vida nova Marcada pela esperança e pela retidão Que isso nos aconteça pela ação do Espírito Santo Deus te abençoe Teu amor me reinventa Me sopra a vida em mim E como todo Me sopra a vida em mim Eu amo